O menor de idade foi flagrado por câmeras de segurança de uma academia localizada na avenida Dom Pedro I, no Setor 5, em Jaru, praticando o furto de uma bicicleta. Segundo informações, dois irmãos frequentavam o estabelecimento e, ao sair, notaram que a bicicleta que deixaram em frente do local havia sido furtada. A polícia militar foi acionada e, através de câmeras de monitoramento do local, os policiais reconheceram o autor do crime como sendo o menor que já é responsável por diversos furtos na cidade. Diligências foram feitas e ele foi apreendido em sua residência em posse da bicicleta furtada. O mesmo foi encaminhado ao NISP, ficando à disposição da Justiça.